gente a nossa receita de hoje vai ser um delicioso refogado de grão de bico essa é a luminosa gente super deliciosa ok vamos lá para o nosso passo a passo nosso delicioso grão de bico pessoal do canal como é que vocês estão bem gravando mais um vídeo com o nosso canal canal Ronaldo Carmo gente no vídeo de hoje vou estar trazendo uma receita simples aí de grão de bico para você fazer esse grão de bico aí refogado super delicioso e além de saudável esse grão de bico fica excelente tem diversas formas de estar fazendo o grão de bico inclusive aí no canal eu tenho algumas receitas a base de grão de bico essa de hoje eu vou fazer um super simples um refogado de grão de bico para passar para vocês aí certo uma outra forma de fazer o grão de bico ok vamos lá para nossa receita super simples é um grão saudável ok gente vamos lá para nossa receita super simples e rápido de fazer ok então pessoal eu tenho aqui mais ou menos 300 gramas de grão de bico certo eu coloquei aqui para hidratar gente o nosso grão de bico ele é assim certo dessa especificidade por isso que vocês tem que hidratar ele por no mínimo 24 horas porque é um grão muito duro de cozinhar difícil de coxão certo então passada você vai colocar ele numa vasilha de água certo e vai deixar ele por no máximo 24 horas ok para poder facilitar melhor a nossa coxão ok do nosso grão de bico tá ok primeiramente você faz esse processo aí de hidratação tá ok então pessoal para nós fazer o nosso grão de bico vou estar usando aqui a nossa panela de pressão elétrica ok se você quiser fazer na manual você pode estar fazendo viu gente é o ideal que você cozinhe esses grãos de bico gente na panela de pressão mesmo ele tendo feito aquele processo de hidratação certo porque é difícil conquistar esses grãos e demora muito para cozinhar tá ok vamos estar usando aqui a nossa panela de pressão elétrica aqui gente é super simples vou estar colocando aqui nossos grãos de bico aqui dentro e aqui gente já vou colocar todos os nossos temperos juntos aqui vou colocar aqui uma cebola certo uma cebola inteira vou colocar aqui folha de ouro vou colocar aqui folha de ouro vou colocar aqui o nosso tomate o nosso óleo picado o nosso hortelã grosso se você não tiver hortelã grosso você pode estar usando aí o hortelã fino tá ok aquele comum certo gente vou estar usando aqui o hortelã grosso vai te dar um gostinho a mais mas se você tiver difícil de encontrar você pode estar usando o normal mesmo tá ok vou estar colocando aqui uma colher de sopa vou estar colocando aqui também um fio de azeite de oliva páprica doce e o mix aqui gente do nosso tempero aqui que eu uso aqui certo mas vou estar deixando tudo aí na descrição do vídeo e aqui vamos dar uma misturada nesses temperos certo aqui a gente vai estar deixando refogar um pouco certo nossos grãos de bico já refogando certo não tá deixando refogar mais um pouco a gente eu chegue aqui você não sabe como é que tá em que então eu vou colocar aqui tudo aqui tudo junto aqui de uma misturada certo e vou estar deixando ele refogar esse tempinho até que ele crie certo refogue tudo para comprar todos os temperos tem de murcho certo e bastante refogado tá ok é para a gente iniciar nossa confissão gente aqui estamos no nosso grão de bico já refogando certo não tá deixando refogar mais um pouco a gente eu chegue aqui você não sabe como é que tá em que aqui chega no grão de bico vamos estar deixando refogar você refoga bem direitinho para que os grãos pegue do gosto desse testigo que a gente colocou aqui certo o segredo nesse grão de bico é você refogar bem certo não deixe ele queimar ok gente vamos estar refogando porque depois a gente está colocando aqui a quantidade de água certa para o cozimento dele ok então depois que você refogou bem o seu grão de bico certo você vem aqui com água certo e vamos estar cobrindo ele de água ok essa bandeira de pressão a gente vai ter uma medida que você pode estar colgando a sua água certo vamos estar colocando mais água aqui um pouquinho mais então pessoal coloquei aqui água certo mais ou menos um litro de água certo para cobrir todo o nosso grão de bico certo vamos estar deixando aqui cozinhar certo vou estar tampando a nossa panela de pressão e deixei cozinhar por mais ou menos 30 minutos certo mas esquecendo gente sempre você tem que estar de olho certo para quem não seque e não queimar seu grão de bico ok então pessoal tá vendo aqui o nosso nosso vapor saindo aqui agora a gente começa a contar 30 minutos ok da mesma forma é a panela de pressão manual quando você coloca lá e tampa depois que o apito começar a pintar aí você conta os minutos ok para a conquistão dos seus grãos então pessoal voltando aqui com o nosso grão de bico ele hoje de 45 minutos ele já está pronto certo eu gosto dele assim sequinho também de jeito se você quiser um pouco mais de caldo gente você pode estar deixando ele com um pouco mais de caldo mas assim ele fica excelente está bem aqui está o nosso grão de bico já pronto então pessoal aqui está o nosso grão de bico já está pronto ok gente eu vou com 45 minutos para cozinhar ok gente eu deixei assim um pouquinho seco sai de forma de refogado ok mas se você quiser um pouquinho de caldo aí fica opcional para vocês para que eu gostei assim um pouquinho secinho ok então gente a gente fica mais um vídeo aí para vocês para vocês ficam com Deus até o próximo vídeo fique com esse delicioso grão de bico gente aqui o cheque está maravilhoso ok 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 ok